É o baile dos vigaristas tocando no paredão E aí DJ Kakes, passas pura cor, só mandei amor original E aí DJ Kakes, solta a putaria porra Eu to no baile de favela, ela ta junto com as colegas Eu to na malvina malvada, ela ta junto com as colegas Eu to aqui pela malvina, ela ta junto com as colegas É desse jeito que eu mando pra ela Piranha, cadela, joga a porra da xereca 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 Faz a posição, ilude jay play que se esfreca Faz a posição, ilude jay play que se esfreca Piranha, cadela, joga a porra da xereca Piranha, cadela, joga a porra da xereca E aí DJ Kakes, lança as pura cor, só mandei amor original Eu to no baile de favela, ela ta junto com as colegas Eu to na malvina malvada, ela ta junto com as colegas Eu to aqui pela malvina, ela ta junto com as colegas É desse jeito que eu mando pra ela Piranha, cadela, joga a porra da xereca 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 Faz a posição, ilude jay play que se esfreca Faz a posição, ilude jay play que se esfreca Piranha, cadela, joga a porra da xereca Piranha, cadela, joga a porra da xereca